O Nubank é um banco digital super popular hoje em dia e com certeza você já ouviu falar nele. Além de simplesmente guardar a sua grana por lá, é possível ganhar dinheiro utilizando alguns serviços dele. Quer saber como? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E se você não me conhece, o meu nome é Lúcio, sou um dos integrantes desse canal e hoje eu vou te explicar de forma detalhada três maneiras de ganhar dinheiro com o Nubank. São dicas simples, mas que poderão fazer toda a diferença para você. E se você já é cliente Nubank, melhor ainda, pois vai ficar mais fácil ganhar uma graninha extra com ele. Antes de mais nada, eu quero te convidar para participar de forma gratuita do nosso grupo no Telegram. Lá a gente compartilha toda semana dicas e truques incríveis. São informações bem importantes sobre como ser aceito em diversos cartões, como aumentar o limite deles e ainda como ser aprovado empréstimos de diferentes bancos. Para entrar no grupo, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Combinado? Agora, vamos para o que interessa. São três principais formas de ganhar dinheiro com o Nubank. A primeira é a mais simples de todas. E você praticamente não precisa fazer nada. Eu estou falando do rendimento automático na Nuconta. O Nubank tem uma conta digital rentável, ou seja, a sua grana parada lá fica rendendo mensalmente e pode ser sacada a qualquer momento. O rendimento chega a 100% do CDI, ou seja, ele rende mais do que a poupança. Dessa forma, é mais vantagem deixar a grana na Nuconta do que na poupança. Resumindo, a Nuconta é por si só uma forma de investimento e você pode lucrar com ela. Vejamos um exemplo. Levando em conta as projeções de rendimentos de quando esse vídeo foi feito, vamos supor que você deposite R$ 1.000 na conta e por seis meses depositasse mais R$ 100 por mês. No final, você teria depositado R$ 1.600, não é mesmo? Mas você terá um valor maior na conta por causa do rendimento. Nesse caso, após seis meses, você teria R$ 1.652,14, isso já contando todos os descontos com impostos e taxas. E vale ressaltar que essa é uma projeção e esses valores podem mudar dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Mas de qualquer forma, a Nuconta você garante rendimentos maior do que a tradicional poupança. Por fim, abrir uma conta no Nubank é bem rápido e pode ser feito pelo site do banco. Além disso, você não paga taxas de manutenção da conta e nem tarifas de transferências ou taxas de depósitos. A segunda forma de você ganhar dinheiro com a Nubank é por meio do programa de pontos Newbank Rewards. Primeiro, preciso explicar como você consegue participar desse programa. É assim, ao abrir uma conta no Nubank, você recebe também um cartão de crédito. Ele é conhecido como o cartão roxinho, é internacional e da bandeira Mastercard. Claro que a aprovação desse cartão depende de uma breve análise da empresa. Porém, ele é um dos cartões mais populares desse banco e você não deve ter dificuldades para ser aprovado nele. Assim, você tem acesso a todas as vantagens da bandeira Mastercard e a benefícios exclusivos do Nubank. E é aí que entra o programa de pontos desse banco. Olha só que bacana! A cada R$ 1,00 em compras, você acumula um ponto. Os pontos são computados assim que a compra for confirmada. Esses pontos não expiram e você os acumula mesmo em compras parceladas. Segundo o próprio banco, esse programa compensa para quem gasta mais de R$ 1.600 na fatura por mês. Mas por que ele não é vantajoso para todo mundo? Bom, o motivo é simples. O Nubank Rewards funciona por meio de assinatura. Ou seja, você vai ter que pagar para entrar nele. A taxa é de R$ 190 por ano ou R$ 19 por mês. O valor da taxa é bem baixo. Por isso, gastando R$ 1.600 por mês, você já garante um lucro financeiro. Assim, os pontos acumulados podem ser usados a qualquer momento para gerar descontos nas faturas ou para descontos em viagens, restaurantes e em serviços de lojas parceiras. Sites como Netflix, iFood e Amazon são parceiros do Nubank. E você pode garantir bons descontos nessas empresas. Imagina não gastar nada em uma assinatura da Netflix ou na hora de comprar um lanche. Além disso, você pode transferir os seus pontos e convertê-los em milhas, já que o banco tem parceria com a Smiles, programa de milhas da Gol. O controle dos pontos e transferências são feitos pelo aplicativo do Nubank e sem depender de outros serviços. Chegando na terceira e última forma de você ganhar dinheiro com o Nubank, e ela também está relacionada ao seu cartão de crédito do banco. Eu estou falando sobre a antecipação de parcelas. Quer saber como isso funciona? Bom, com o cartão de crédito Nubank, você consegue parcelar as suas compras e muitas vezes sem pagar juros. Mas aí uma dica e um truque que vai fazer você economizar uma grana. Primeiro, procure sempre parcelar as suas compras quando não houver a incidência de juros. Caso contrário, você pode acabar saindo no prejuízo. Então, se o parcelamento não tiver juros, parcele as suas compras normalmente no maior número possível de parcelas. Por exemplo, em uma compra de mil reais, se possível, parcele esse valor em dez vezes de cem reais. Depois, acesse o aplicativo do Nubank e vá no cartão de crédito. Lá, além de você ver o valor da fatura, é possível ver todas as compras parceladas. E se você olhar bem, vai ver que existe o botão Antecipar. Clicando nele, você escolhe a compra que deseja antecipar parcelas. Assim, você define quantas parcelas quer antecipar e pagar adiantado para o banco. Mas como você vai lucrar com isso? É aí que fica interessante. O Nubank dá descontos na antecipação de parcelas. Ou seja, você vai pagar menos se decidir pagar parcelas adiantadas das suas compras no cartão. E esses descontos podem ser vantajosos dependendo de quantas parcelas você antecipar. É comum pessoas lucrarem mais de mil reais com esse truque. Dessa forma, mesmo se você tiver grana na conta, parcele as suas compras e depois antecipe as parcelas. Mas lembre-se, só parcele as compras se essa forma de pagamento não tiver juros. Caso contrário, a grana que você vai ganhar com antecipação será paga em juros. Aí, você pode até sair no prejuízo. Então, essas são as três formas de ganhar dinheiro com o Nubank. Usando todas elas, você pode lucrar uma grana bem interessante no final do mês. E, claro, não se esqueça de entrar de forma gratuita no nosso grupo no Telegram para ter acesso a mais dicas e truques sobre cartões de crédito e empréstimos. O link vai estar aqui na descrição. E, para encerrar, está aparecendo na tela um outro vídeo do canal. Para assisti-lo, basta clicar na tela e você será levado até ele. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais! É isso!